011 SP, certo? Na sintonia, madrugada de quarta-feira, certo? Pois já passa das 0 horas, estou aqui na Rua Augusta, momento do move, certo? Momento do move, isso, certo? Daquele jeito, daqui a pouquinho ali, ali no Nefertiti, certo? Número 2077, vai começar a festa, certo? Fantasy Club, aliás, já começou, por enquanto DJ Peacons, daqui a pouco eu, DJ King, e na sequência DJ Zé Coméco, o melhor do fã do pesadão, certo? Vou ali mandar um som hip-hop da pesada, primeira no lance, para você que estiver aí na night, aí na sintonia, quando ela não definiu o rolê, é só chegar aqui em Rua Augusta, daquele jeito, primeira no lance, salve!